Have you ever felt? Are you listening? Damn! Yeah! Fala galera, Conrado na área pra mais um vídeo. Hoje um vídeo diferente, não vai ser na Arena Castelão, não é no estúdio em casa. Hoje eu estou aqui na Arena Alvo Society. Pra você que não conhece, Arena Alvo Society fica em 4 endereços, beleza galera? Eles tem 4 endereços, eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Procure o mais próximo da sua casa, pra juntar a sua galera e trazer aqui pra bater aquela pelada, beleza? O que eu estou gravando hoje é aqui no Luciano Cavalcante, muita gente já conhece. Aqui também tem aquele famoso paintball de tiro, né? Você gosta, traga a sua galera, vou deixar todos os contatos passando aqui embaixo. Agende seu horário e venha pra cá pro Alvo Society, que é o melhor lugar pra fazer aquela harmonia, né? Com a galera, tomar aquela geladinha, aquele Danone e jogar aquela pelada. Beleza galera? O vídeo de hoje vai ser Fortaleza vs Ceará, o famoso desafio do travessão, beleza? E é isso aí, se liga no vídeo, roda a vinheta! Tchau, tchau! Fataleza, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Então, galera, hoje o desafio do Travessão Clássico Rei, Fortaleza versus Ceará. Então já faça suas apostas aí, bota aqui no comentário quem você acha que vai ganhar. Deixa aquele like para fortalecer, beleza? E é isso aí, básico. No Travessão, três pontos. Na trave, apenas um ponto, beleza? Aqui eu estou com o meu parceiro Joab, da equipe do Fortaleza, o Alisson. E eu vou participar da equipe do Fortaleza, claro, né? E vou ter aqui o meu parceiro João Vitor, do Ceará. O Jean, também da equipe do Ceará. E o Alisson, que também vai participar da equipe do Ceará. Então já faça suas apostas aí, comenta quem você acha que vai dar. Se liga no vídeo aí, galera. Vou mostrar para vocês a trave aquela lá e a bola vai ficar nesse ponto aqui, certo? Esse pontinho branco aqui e a bola vai ficar aqui. Então, acertando no Travessão lá, três pontos. Na trave, apenas um ponto. Vamos começar aqui. Primeiro a começar vai ser a equipe do Ceará. Quem vai para a bola? O Jean já está na bola. Vai ficar na bola o Jean e vai competir com o Joab, beleza? Agora vai para a bola. Vai, Jean, pode bater. Mais um erro. Último chute do Jean, que é o Ceará. Mais um erro, que vai competir com ele, beleza? Então o Ceará no momento zero pontos, Fortaleza zero pontos, mas é o primeiro batedor do Fortaleza vai bater agora. Segundo batido agora. Está fraco, está fraco. Tem que esperar eu aí, viu, mano? Último chute do Joab. Competiu com o Jean e marcou três pontos, beleza? Leão sai na frente. Primeira batida agora, João Vitor versus o Alice, né? João Vitor do Ceará, Alice do Fortaleza. Primeiro João Vitor na bola. Primeiro pênalti, pode bater. Na trave. Um ponto para o Ceará, hein? Bora. Último chute do João Vitor. E é isso aí, galera. Fortaleza continua na frente e agora o batedor é o Alice, que está competindo com o João Vitor. Três Fortaleza, um Ceará. Esse placar está passando aqui em cima e agora o Alice vai para a bola. Primeira batida. Pode ir, Alice. Boa, boa. Primeiro pênalti do Alice. Vai bater o segundo agora. São três chances. Lembrando, são três chances de cada um. Bora, menino. Honra aí. Último chute é agora. Bora, senhor. Tô 6x1 com o Fortaleza, né? O Alice agora no último pênalti acertou e somou mais três pontos. Então, 6x1 com o Fortaleza agora. Última dupla. Vai eu como representante do Fortaleza e o Washington, representante do Ceará, beleza? Vamos ver o que é que vai dar. Se liga no vídeo aí. Bora, Ceará. O Austin vai para a primeira bola. Vai. Segundo pênalti. Afora. Último pênalti agora do Washington para depois ir para bater. Afora também. Então, segue 6x1 com o Ceará. Quem vai para a batida agora sou eu. Cara, se liga aí no vídeo agora. Que agora que a rembater sou eu e vocês aprendem como é que se faz, viu? Se liga aí, menino. Primeiro pênalti. Segundo, segundo. Segunda tentativa. Se liga na última batida que essa é lona, viu? Essa vai lá dentro. Essa vai lá na trava. Se liga. E é isso aí, galera. Final aqui da primeira competição. O desafio do travessão acabou. Vamos para o outro desafio, certo? Acabou como? A pontuação está aqui. 7x Fortaleza com o Ceará. Então, vamos para o próximo desafio. Fio, beleza? A bola está aqui e a gente vai ter que acertar lá nas camisas. Vocês estão vendo lá em cada ângulo tem uma camisa. Beleza? Acertou na camisa. É 3 pontos, beleza? Se continuar acertando no travessão ou na trave, é só 1 ponto. Agora, o que vai valer os 3 pontos é a blusa, beleza, galera? Então, bora para o vídeo. Vai começar agora com a equipe do Fortaleza, porque a equipe do Ceará, no primeiro desafio, começou primeiro. E o Joab, agora vai para a bola. Então, bora para o vídeo. Valeu! Foi boa! Foi boa! Vamos lá! Vamos lá! Que é da sede! Quase! Tenta para botar ali na... Se você está na junta, só você está na junta, é 2 pontos, né? É na 3, para a 3. Triste! Bora, João! Então, não é nada mais. Ai! Bora, bora! É agora, menino! Último, último, último chute dele agora. É! Marcou o ponto, Joab. Agora, quem vai pegar ele é o João Vito. Vamos lá, agora ver como é que o João Vito vai se sair, ó. Primeiro, primeiro. Primeira batida do João Vito agora, ó. Vou te dar um jeito. E aí, vamos lá, vamos lá. É o morco, ó. Bora, 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 bora! Vamos lá, eles são mais. Vai ganhar o descanso, né? Vamos lá, vamos lá. Último chute do João Vitor Último, hein? Ceará zero ponto Fortaleza marcou um pontinho Então agora estamos 8 a 1 Beleza, galera? Agora quem vai ao próximo batedor O Alisson vai bater representando o Fortaleza E o Austin vai competir com o Alisson Beleza? Alisson para a bola primeiro Vai para a bola Pode bater Está passando aqui em cima, hein? Como é que está? O Leão está na frente Segundo chute do Alisson O pontinho do Fortaleza aí Rascou o travessão Vai rolar o replay para vocês Marcamos mais um ponto A pontuação está correndo aqui em cima Se liga aí, galera O Leão está na frente Agora o Alisson vai representando a equipe do Ceará Beleza? Gostou aí, galera Pode ir Segundo chute do Alisson Segundo chute do Alisson Acabou marcando dois pontos Agora a pontuação está 10 a 3 A contagem está aqui em cima Se liga aí na contagem, galera O próximo a bater agora sou eu Representando a equipe do Fortaleza Contra o Jean Beleza? Eu vou começar E logo após o Jean Faz três batidas Se liga aí na contagem, galera Vai ser estilo Gustagol agora, viu? Vamos ver Atrave, atrave Valeu Tá gravado o final Passou, né? Vai lá o replay aí Se encostou na trava Vai tomar um ponto Se não, não está contando Pegou não Vou para o segundo, hein, galera Vou para o segundo Não pegou não Vai se dividir aí, então Vamos lá Segundo pênalti agora vai Ô, Baiano Tá jogando Baiano Bate no ar É, corta isso aí Terceiro pênalti E agora vai, galera Agora vai, agora vai Agora vai O Doaldo agora O Doaldo, o Doaldo De volta no manhã, meu irmão Vamos achar que o Doaldo A contação continua Agora vai o Austin Vai aí, mano Vai o Jean Beleza Jean agora está competindo comigo E agora ele vai tentar As três tentativas dele Vamos lá Primeira batida dele Pode ir Trave Boa, boa Somou o ponto aí Aqui do Ceará Dez a quatro, galera Dez a quatro Se liga na pontuação Se liga na pontuação Dez a quatro, a equipe do Ceará Marmelada 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 É isso aí Paz nos estádios Paz no futebol Que o nosso futebol cearense merece É isso aí, galera Marmelada 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 Marmelada